Canal A Busca Meditações Diárias Buscando a Harmonia Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3 Os servos de Deus devem trabalhar em perfeita harmonia. A contenda produz separação, conflito e discórdia. Sou instruída de que nossas igrejas não têm necessidade de gastar seu tempo em discussões. Quando o espírito de contenda lutar pela supremacia, detende-vos e endireitai as coisas. Senão, Cristo virá brevemente a vós e moverá do seu lugar o vosso castiçal. Seja efetuada diligente e esmerada obra de arrependimento. Permitir que o Espírito de Deus sonde a mente e o coração, removendo tudo o que impede a necessária reforma. Até que isso seja feito, Deus não pode conceder-nos seu poder e graça. E enquanto estivermos sem o seu poder e graça, homens tropeçarão e cairão, não sabendo em que tropeçam. O amor de Cristo é o vínculo que deve unir os crentes, coração a coração e mente a mente. O sangue de Cristo foi derramado por toda a família humana. Tal foi a escolha de Satanás e hoje sua obra e seu reino demonstram a índole de sua escolha. O crime e a miséria que enchem nosso mundo, os horríveis homicídios que constituem uma ocorrência diária, são resultado da submissão do homem aos princípios de Satanás. Meus irmãos, lede o livro do Apocalipse do começo ao fim e perguntai a vós mesmos se não seria melhor gastar menos tempo em discussões e contendas e começar a pensar em quão depressa nos estamos aproximando da última grande crise. Aqueles que procuram dar a impressão de que não há nenhuma significação especial nos juízos que o Senhor agora está enviando sobre a terra, logo se verão obrigados a reconhecer o que agora eles preferem não perceber. Amém.